Vim trazer a flor que prometi ser a mais branca Irmão já, eu vivo só esperando Irmão já, os cinco dias de promessas Feitas pra você A que traz o amor Que sempre brinca de ser Até uma flor Que levarei bem junto ao mar Devolarei Pra lhe contar ainda estou E o que me chamou Por sua causa Eu já Por sua causa Eu já vejo O mar inteiro Iluminado A refletir O quanto é que é noite A esperança de quem cresce Na flor Nas brancas Prover E na brisa Nunca vou a dizer E... 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 Espaço E... 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 Amém. 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 Amém.